Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o F18 e eu vou logo agilizando aqui o vídeo, ensinando pra vocês a conexão. O aplicativo dele é o AirFit 2.0. Então, eu já baixei ele. Quando você vai baixar ele, eu vou entrar aqui do início pra mostrar pra vocês, abrir. Aí vai permitir, vai sair permitindo, permitindo. Vai entrar no aplicativo e pedir a permissão. Aí você vem aqui em definições de equipamentos. Aí nós vamos aqui. Ecrã luminosa pra quando você tá com o relógio no pulso, levanta e ele acende. Aqui, medição de horas, medição a cada hora, porque ele tem as três funções. Pressão arterial, coração, batimentos cardíacos e oxigênio. Aí aqui tem essa parte de contatos favoritos, você pode colocar até oito e você vai ligar aqui no SOS. Nessa parte aqui do relógio, você sobe aqui, aí tem aqui o atalho, aí é SOS. Aí ele vai ligar pra pessoa. No caso, ele vai ligar pro meu celular, que tá gravando no momento. Então, não tenho como mostrar pra vocês. Depois disso, a gente vai fazer aqui a notificação pra receber. Receber, gerenciar equipamentos, alerta inteligente. Aí você vai colocar aqui chamada, selecione, seleciona de novo, notificação de mensagens. Notificação do aplicativo. Aqui tem todos esses, só deixei o WhatsApp. E, o que mais que eu posso dizer pra vocês? Aí nesse aplicativo, você tem uma parte que pede pra se cadastrar. Caso você não queira que se cadastrar, tem assim aqui na parte de cima, entrar e você já entra com o atalho e não se cadastra. Mas se você se cadastrar, aí vai ter mais um resultado melhor do aplicativo. Aqui eu não me cadastrei, mas eu tô mostrando aqui pra vocês como que vocês vão. Aí vocês não precisam ligar logo o Bluetooth. Quando você conectar aqui, ó. Gerenciar equipamento. Aí você vai procurar aqui, ó. Vou desconectar e conectar novamente pra vocês verem como é, ó. Vai procurar F18. Aí você seleciona. Conectado. Depois você parte aqui pra essa parte. Aí fica F18. Definições de equipamento. Tá 80% de bateria. A bateria dele é top. Aí alertas inteligentes. Que são... Aqui você vai colocar notificação de chamada. Se tiver selecionado, você faz isso. Novamente. Notificação de aplicativo. Você vai notificar os aplicativos que você quer que chegue mensagem. Esses outros você vai aprendendo com o tempo. Que é o modo silencioso. O que você vai querer que notifique, que meça sua pressão até, tipo, 8 horas da manhã e acabe às 9 da noite. Às 21. Então, ele é bem fácil de conectar. Então, agora eu vou mostrar pra vocês as funções do relógio. Primeiro o... Vou mostrar primeiro ele. Ele é um rosê, gold, bem mais puxado pro dourado. O carregador dele é desse tipo, é... De piranhazinho, você encaixa assim. Eu achei, não sei se foi só o meu ou se todos vêm assim, só que a cor dos botões, ela é um pouco diferente da cor do relógio. Mas, eu creio que não seja um defeito. As Watt fez esta, analógica. Aí, temos essa aqui. Essa da borboleta, que é digital. Temos mais essa. Não tem atalhos. Ah, tem. Perdão. Ela tem um atalho aqui, parece. Não. Que mudou. E temos essa aqui, que eu acho muito bonita. Ela mede a temperatura aqui. E no total são... Uma, duas, três, quatro e cinco. Só vem cinco Watt Faces. Mostradores de relógio. Aí, você puxando de baixo para cima, tem um atalho. Aqui mostra que está conectado. Aqui você acende. Aqui é o relógio. que vai mostrar o uso do dial e de espera para a depuração da bateria. Tempo pode ser cortado pela metade. Aqui é para a tela ficar sempre acesazinha. E está dizendo que pode cortar o desempenho da bateria pela metade. Isso aqui é para não ficar acendendo. Tipo, apertando aqui, ou então, só quando ele fica aceso direto. Então, isso aqui é para ficar no modo silencioso. Aqui ele vai ficar silencioso. Aqui é o atalho de menu. O atalho de ligações, tem resistência e chamadas, pessoa de contato, é o contato das pessoas, da sua agenda, discagem e o SOS, que eu tinha falado para vocês. Ele não tem calculadora, ele tem aqui a função de esportes, eu resumo. Temos monitoramento de sono, controle de câmera. Vou mostrar aqui para vocês. Só não posso testar, porque aqui no meu celular não tem música, mas você vai testando sim. Passa, volta, passa. O que mais aqui são as mensagens, as notificações de WhatsApp. Configuração aqui vai dar discagem silenciosa. Vibração de discagem, eu coloquei para ficar vibrando, vou tirar aqui. E aqui, SOS, para você poder fazer a ligação de emergência. E o último, não perturbe chamadas recebidas, para não receber nenhuma chamada. Você clica aqui. Deixa eu mostrar aqui outra coisa. Aqui, você pode desligar ele. Aqui, nessa parte de Bluetooth, ele mostra o modelo da pulseira, que é F18. E a versão dele. Aqui, aqui é o brilho. Mínimo e máximo. Aqui, temos o telefone, aquele lá do atalho. Batimentos. Aqui, o sensor. Temos a pressão arterial. Temos o oxímetro. E aqui, o resumo dos esportes que você praticou durante o dia. E ele liga, você aperta aqui e ele desliga. Aí, você aperta aqui para ligar. Aqui, mostra o total da bateria. Passa para o lado, tem o menu. Volta aqui, tudo nesse aqui. Só volta esse aqui, que liga e desliga. Então, o que é que eu posso falar mais para vocês? Eu vou mostrar de novo aqui, voltando para o menu. Aí, volta... O estilo com meia. O único ponto, assim, negativo que eu vi nele, que eu não gostei, foi os botões não serem exatamente da cor do relógio aqui. Mas, usando como um case, protegendo, né? E a cor... É uma cor cromada. E ela... É resistente. Eu vou ver aqui que ela não... Agora, tem que ter cuidado, porque ela é lisinha, para não ter arranhões. Aí, é sempre bom usar uma casezinha. Quando eu for praticar os exercícios. Aí, eu vou ver com a pulseira. Vou colocar no pulse para vocês verem. Aqui, quando ele liga, a chamada dele é igual a chamada do iPhone, gente. Vou ligar e desligar ele aqui, para vocês verem. Aí, liga de novo, novamente. Aí, a chamada... Quando liga e desliga, tem estoque do iPhone. E quando... As chamadas também. E ele só acerta a hora, gente. Quando conecta no aplicativo. Entenderam? Agora, eu vou colocar aqui no pulse para vocês verem o tamanho dele. Posseira de silicone, muito macia. E o tamanho 42. Vou colocar aqui perto do T5. Mesmo tamanho, ó. E é isso, gente. Qualquer dúvida, é só deixar um comentário que eu respondo. E o teste também da pulseira de metal, né, gente? Que não pode faltar no review. Olha que lindo. Eu não tenho a pulseira... Rosé do Gold, para testar, mas na preta, ó. Ficou show, lindo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.